Aos 14 anos de idade, Nancy começou a juntar moedinhas porque tinha um grande sonho de um dia comprar um fusquinha. Anos depois, ela conseguiu realizar seu sonho. Mas o tempo passou e, como é de origem bem humilde, não teve dinheiro pra reformar seu fusca 79, que acabou tendo uma série de problemas. Dona Nancy destino então mandaram uma cartinha para o Gugu, pra que ele, quem sabe, pudesse reformar o seu fusca. E não é que deu certo, ela foi contemplada. A menina ligou pra mim e falou pra mim que eles iam fazer uma reportagem comigo. Aquilo pra mim foi a maior alegria. O problema é que as coisas não saíram nem um pouco como esperado. Após fazer uma série de provas ali no palco, ela finalmente recebeu o seu novo fusca, né? Agora todo reformado. O problema foi que a reação da dona Nancy foi essa aí. Vamos lá, atenção. 5, 4, 3, 2, 1. Continua! Olha que maravilha! Depois eles até deram outro fusca pra ela, né? Agora vermelho, como ela tinha pedido. Porém, meses depois, a dona Nancy deu entrevistas dizendo que a reforma de fato tinha ficado horrível. Acabamento mal feito, chegou até a procurar a produção do Gugu novamente, que diz que nada podia fazer por ela. A porta, ela tá torta. Não foi nem mexido. Olha agora por dentro. Ó, diz que isso aqui é novo. Assim. Ó. Desse jeito. O banco de trás tá solto. Dá pra você ver que tá o cinto velho ainda. Tá ali preso ali embaixo, ó. Que não foi nem tirado. Ó, não tá nivelado. Aqui não tem nada. Olha. Tá aqui, ó. Ó. Desse jeito, ó. Tá vendo? Você sabe como são as leis de trânsito aqui no Brasil, né? Você vacilar um pouquinho, você acaba se tornando um fora da lei, mesmo sem querer. E foi numa dessas mudanças repentinas na legislação lá, né? Que o CONTRAN obrigou que os motoristas trocassem seus extintores do tipo comum pra um novo modelo ABC. Isso anos atrás. É lógico, né? Isso aí causou uma histeria nacional e um superfaturamento desse bendito extintor. O motorista não gostou nada dessa situação, mas então esse jornal decidiu mostrar ao vivo como o novo extintor é rápido e eficiente. Esse extintor novo também apaga o fogo em bancos, estofados, painel do carro. A gente tá aqui no Corpo de Bombeiros pra fazer uma demonstração. O Corpo de Bombeiros nos atendeu prontamente pra orientar os motoristas sobre como funciona esse novo extintor, também a forma correta de usar. Eu mal posso esperar pra ver essa maravilha em funcionamento. E aí a gente vê, olha como esse extintor apaga mais rápido, né? Exatamente. Ele é muito eficiente. Ele faz ali o combate nas partes de equipamentos elétricos, líquido inflamável e também na parte de revestimento. Como a gente pode ver ali, o banco do carro sendo que está incendiado, tá executando o combate com eficiência. É lógico que o extintor ele é pra um princípio de incêndio. Se o incêndio tomar totalmente o carro, aí a gente tem que fazer o acionamento V193 pra que o Corpo de Bombeiros execute o combate. O sargento tá aqui combatendo fogo no banco pra gente mostrar realmente que esse extintor é mais potente, mais caro. Muitos motoristas já reclamam que é um equipamento mais caro, só que tem validade de 5 anos e o outro vale menos. E esse também não pode ser recarregado, como o sargento disse, qualquer emergência mais grave, V193 aos Corpo de Bombeiros. Tá pegando fogo ainda, Mariana? Fica mais pra cá, ó. Chega pra frente, tá? Obrigado. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! O professor Robert Kelly estava ao vivo no link da BBC News falando sobre o impeachment que rolou lá na Coreia do Sul quando algo deu muito ruim. Primeiro a sua filha maior entra sorrateiramente assim no quarto, sem ele perceber, e depois vê um bebê no andador. Pô, aí você imagina já o que que deu. Agora chega a mãe fazendo um baita drift. Essa parada bombou tanto que na semana seguinte o professor voltou pra BBC com a sua família, agora sim, sem bebês. Esguelando e drifts humanos. A gente falou do Lata Velho e olha ele aqui. Numa ideia estapafúrdia pra um especial de Dia das Crianças, o quadro decidiu produzir uma espécie de Vingadores de Chernobyl. As atuações são ótimas. Quem precisa de Hollywood quando tem Hans Donner pra fazer os efeitos especiais de ponta? Thanos deve estar controlando a mente deles. Tudo isso pra fazer uma surpresa pro molequinho esse daí, aliás, a empolgação dele aí é contagiante. Onde é que vocês estavam? Convenção de mágica? Quieto, garoto. É um homem. Quieto. Onde está Thanos? Não sabemos. O capitão e a feiticeira foram atrás dele. De repente, um homem de ferro com um metro de altura dentro do ambiente. Eis então que chega a hora do garoto finalmente conhecer o Tony Stark brasileiro de perto. Um dos momentos mais emocionantes da TV brasileira. Muito bem. Quem são esses do seu lado? Eles são perigosos? Não, é meu pai e minha mãe. Preciso me preocupar? Não. Quer saber quem eu sou? Não. Eu sou. Muito difícil. Ixi, não tô acertando. Pode tirar a minha máscara. Se você vira pra você. Calma aí, filho, aqui do lado. Tira e vai. Filho pra valer. Pode arrancar fora. É só isso. Tem uma coisa que pode dar errado na TV mágica, né? Ainda mais quando se trata de um programa ao vivo. Mário Camus é famoso por ir a vários programas de TV e fazer seus truques impressionantes. O único problema é que, às vezes, as coisas não saem como esperado. O seu relógio. Poderiam emprestar o seu relógio? Ih, esse relógio aí é caro, hein? Não pode quebrar. Não dá nada a 25. Esse é da promoção, hein? Atenção. Uma. Duas. Três. Aconteceu um pequeno problema, mas eu vou passar pra segunda fase. Vamos dar com o braço cedo. Peraí, peraí, gente. Vamos começar tudo de novo que deu errado. Deu errado, né, Mário? Pô, eu vou passar pra uma outra mágica mais interessante. Não, como assim? Bom, já que ele quer passar pra uma mágica mais interessante, que tal esse dia em que sua mágica num suplício chinês foi ainda mais desastrosa? Vocês vão ficar segurando os meus pulsos o tempo todo pra ter certeza que eu não vou tocar em nenhuma parte do equipamento. Ok, tá bom. Quer dizer, além de eu ficar preso aqui, vocês vão estar me segurando as mãos. As assistentes colocaram os parafusos, Celso e Liminha seguram forte nos punhos dele, porque tudo parece muito real, até que chega a hora da grande mágica. Vamos lá? Já! Eu não solto ele de jeito nenhum. Tá preso. Dependendo de mim, ele não bate esse recorde hoje. Tá preso. Caiu. Caiu. Isso aí ficou parecendo uma apresentação de escola, né? Quando a mágica da criança lá de 5 anos de idade dá errado e todo mundo finge que não viu nada. Essa história de fazer ao vivo, falar coisa e parar na internet, olha lá. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui. Foi! Valeu! Valeu!